Aplausos Pesagem Aplausos 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 Batamari e Azeite Aplausos 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 Juliana Paula Pereira, Cinelli, Carabin, Anúcio Melo Silva, Paula Ventissa, pesagem, Anúcio Branca, bem pesada, Elisiane Martins, Fabiana Silva e Elen Carmoso, pesagem. Mata uma manga, mata uma manga, mata uma manga dele. É no gelo, é no gelo, abaixa o sujeito dele, olha o braço, isso, isso, vem na bunda, foi para trás, foi para trás. Bolívia, Bolívia, vamos raspar, pega o M-Track aí, o M-Track, Bolívia, quebra a profissão, quebra a profissão, quebra a cabeça, raspa a cabeça, Bolívia, aê, 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 vamos trabalhar agora, agora trabalha no tipo vai fazer, aê, vamos, vamos Bolívia. Bolívia, se continuar, vai passar, vai, tira, deixa eu tentar, deixa eu tentar, joelho em trás. Bolívia, aê, abril, passa agora. É a sua, é a sua, é a sua, entra o joelho, é a sua. A volta da perna paralela Isso, paralela Baça a perna, baça o braço direito Baça a perna, baça a perna Vou ligar o braço para o outro Calma, boa perna, boa perna Baça agora, aê Beleza, continua Baixa a bunda, baixa a bunda, aê Calma agora Beleza Três pontos Calma Não para, Bolidiar Não para, Bolidiar Vai, pensa, pensa Aê, já deu o tempo, já deu o tempo Jovem na barriga, jovem na barriga Faça Jovem na barriga Aê, garoto, dois, dois Faça, faça do outro lado, do outro lado Aê, derrubou ele, beleza Calma, calma 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 Calma, calma agora Jame o braço direito para lá Ó Jame o braço direito para lá Isso Ó, ó Puxa Caiu Puxa o timão dele e trava a outra mão Puxa o timão dele para baixo Para baixo Polidiar Polidiar Vamos subinar Isso Trava aí, trava aí Não Vai, 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 vai agora Trava, vai travando Vai travando Vai entrando Costura, Bolidiar Postura Costura, Bolidiar Bolidiar Bolidiar, já chega costurando Já chega costurando Ó, tá aqui já Leva assim, ó Costura e tira Ô, Bolidiar Eu sei que tá foda Mas vamos no último gás É um ponto, velho É um ponto Isso Vai eu, ó Ó Ó Assim, ó A outra mão na perna dele Joga pra cá Vamos, Bolidiar Isso Vamos, sai, Bolidiar Aê 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 Baloto Muito bom passando Pode ser Muito bom passando Não Tem que finalizar, Bolidiar Vamos, Bolidiar Agora só finalizando Vamos, abaixa a bunda Abaixa a bunda Muito bom passando Muito bom passando Aê Vamos, Bolidiar Aê Ó, louco, juiz Ó o joelho ali, juiz Aê 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 Aê! Que te faz show! Rebam lá! Aê! Aê! Mantém! Mantém! Aê! Galo! Aê! Galo! O que? O que? Aê! Galo! Aê! Galo! O que? O que? O que? Finaliza, finaliza, vai, vai, vai agora Puxa, puxa, puxa Vai agora, vai Puxa, vai Um minuto, vai Até o fim, puxa Vai, vai Tá acabando Tá acabando Aê Boa, caiu Caiu Nois, viu, nois Puxa, Alex, puxa Aê, caramba É a banda para, viu